Canal Checa, CDs no Youtube, o Moral de Paratinga, vai! Não dá pra entender esse meu coração Ficou de amizade com a louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que garar essa decisão De me confessar a abrir esse meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa que esse é o lugar Esse coração que só quer te amar Ei, paixão! É a manhão, tá o vivo! É bom demais! É bom demais! Não dá pra entender esse meu coração Ficou de amizade com a louca paixão Então foi dessa forma que eu percebi Não quero te assustar ou me iludir Não dá mais, não dá pra enganar ou querer fugir Não dá mais, se esse sentimento vai crescendo em mim Mas tenho que garar essa decisão De me confessar a abrir esse meu coração É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa que esse é o lugar Esse coração que só quer te amar É pra você que eu mando flores todas as manhãs, viu? É você que faz meu coração bater a mais de mil Já não sei o que mais eu faço pra te conquistar Se liga, vem de pressa que esse é o lugar Esse coração que só quer te amar É o Daniel Tão Vivo! Os Corações Apaixonados Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Tô falando sério Vou te perdoar Quem ama não mente Isso eu posso ver Do amor sempre vence Eu amo você Então volta Volta pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Deus por favor Traz de volta Pelo nosso amor Meu amor, eu te espero No mesmo lugar No mesmo lugar Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério Vou te perdoar Então volta Então volta Por Deus por favor Traz de volta Traz de volta Pelo nosso amor Então volta Então dá pra mim Então volta Sem você tá ruim Então volta Então volta Por Deus por favor Por Deus por favor Traz de volta Pelo nosso amor Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério Uma noite como é essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça E que essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não desapareça E que essa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como é essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz aonde te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não, não vai embora Não desapareça E que essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora E que essa noite E nunca mais me esqueça É uma pena você ter que ir Quando se apaixonar É a Bailton vivo Os corações apaixonados Quem é que garante Que não vou chorar Se eu ficar sozinho Se eu ficar sozinho Não vou segurar Lágrimas que rolam Não voltam pra trás O amor que vai É uma mágoa a mais Já perdi um grande amor E não quer a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo Quero colo É paixão É a Bailton vivo É bom demais Já perdi um grande amor E não quer a mesma dor E não quer a mesma dor O meu peito já chorou Tudo que eu tinha pra chorar Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Eu preciso de um beijo Quero colo Quero tanto esse teu cheiro Quero colo Quero colo É a Bailton vivo É bom demais Vamos de bom É a Bailton vivo Balanço Balanço É a Bailton do Centras ao vivo Hoje te reencontrei-me sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava pra cura seu caminho E hoje eu estou bem melhor sozinho Não sei diminuir e ser usado Só lembro o que foi no ano passado E quando a saudade doer Aí recordo o que me fez sofrer Aí vai aprender a saber dar valor A quem um dia realmente te amou A quem um dia realmente te amou Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Seu mundo se distanciou do meu Agora que eu quase me acostumei Agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em vão Chegou a hora da revanche então Esqueçava pra cura seu caminho E hoje eu estou bem melhor sozinho Não sei diminuir e ser usado Só lembro o que foi no ano passado E quando a saudade doer Aí recordo o que me fez sofrer Aí vai aprender a saber dar valor A quem um dia realmente te amou A quem um dia realmente te amou Esqueçava pra cura seu caminho E hoje eu estou bem melhor sozinho Não sei diminuir e ser usado Só lembro o que foi no ano passado E quando a saudade doer Aí recordo o que me fez sofrer Aí vai aprender a saber dar valor A quem um dia realmente te amou Ei paixão É daí o tão vivo É dois pra lá e dois pra cá É daí o tão vivo É bom demais E aí o que foi no ano passado É dois pra lá e dois pra cá É dois pra lá e dois pra cá Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar Vou gritar, estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Descompromisso não quero Com nenhum outro amor É só beijar Sem me apegar a ninguém Vamos falar de amor Realmente eu tô vivo Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar Vou gritar, estou livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Descompromisso não quero Com nenhum outro amor É só beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Preciso menina te ver do meu lado Pra gente fazer um carinho safado Não me deixe na solidão Eu quero beijar sua boca pequena Acariciar sua pele morena Não me faça morrer de paixão Será que você é uma chance me dar Que faça meus sonhos se realizar Deixar sua boca, apertar sua mão Talvez eu o dono do seu coração Meu amor, não me deixe aqui tão sozinho Sou homem sofrido, movida a carinho Olha Para aquele que chora, que sofre, que sempre te adora E só fala em seu nome, só pensa em você toda hora Coração não pode te amar, mas não vai te esquecer Amor Coração tá chorando, mas quer sentir o seu calor Ele é duro, sem pedra, mas dessa vez se entrega Foi difícil de se apaixonar, mas se apaixonou Preciso, menina, te ver do meu lado Pra gente fazer um carinho safado Não me deixe na solidão Eu quero beijar sua boca pequena Acariciar sua pele morena Não me faça morrer de paixão Será que você é uma chance em me dar Em fazer meus sonhos se realizar Deixar sua boca, apertar sua mão Talvez eu o dono do seu coração Meu amor, não me deixe aqui tão sozinho Sou homem sofrido, movida a carinho Olha Para aquele que chora, que sofre, que sempre te adora E só fala em seu nome, só pensa em você toda hora Coração não pode te amar, mas não vai te esquecer Amor Coração tá chorando, mas quer sentir o seu calor Ele é duro de pedra, mas dessa vez se entrego Foi difícil de se apaixonar, mas se apaixonou De more É paixão demais É da Eu Tô Vivo Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração de segundos vejo o mundo desabar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de roça da vela Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem muito Tem muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo, quero ouvir Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco a minha paz pelo beijo seu Eu troco o meu destino pra viver o seu Eu troco a minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas esteiras pra te dar a lua Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Ei paixão Isso é da Eu Tô Vivo É paixão demais Tem gente que tem cheiro de roça da vela Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo Te dou meu sobrenome Ei paixão Ei paixão Vamos embora Sei lá Tá vontade de te amarrar Bola em você de te perder a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Sento viajando Tô novo Mas eu preciso estar sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar E num piscar de olhos Tô passando mais um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Ô mozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Ô mozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Me dá a mão pra mim É da Eu Tô Vivo Vamos apaixonar Fala de amor Dos corações apaixonados Entra em bom É bom demais Sei lá Dá vontade de se amarrar Cola em você Nesse prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Sei Tô viajando Tô novo Mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar E num piscar de olhos Tá passando mais um mês A gente fica velho O que a gente fez Não deixa o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Ô mozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Ô mozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Eu não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Vem dar a mão pra mim É bom demais Edilene vim pra cá Morar comigo Fica sem você Aqui eu não consigo Edilene vim pra cá Morar comigo Fica sem você Aqui eu não consigo Viver longe de você Não quero mais Viver longe de você É um castigo Viver longe de você Não quero mais Viver longe de você É um castigo Tem que ser assim Assim tem que ser Você gostou de mim Eu gostei de você Tem que ser assim Assim tem que ser Você gostou de mim Eu gostei de você Edilene vem pra cá morar comigo Viver longe de você eu não consigo Edilene vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Viver longe de você eu não quero mais Viver longe de você é um castigo Viver longe de você eu não quero mais Viver longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Hoje eu tô de boa, vou sair, quero bucica mulherada Vou cair no forrozão A longa só me traz um risco, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero bucica mulherada Vou cair no forrozão A longa só me traz um risco, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Tantas periguetes, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Eu tô no clima Vou botar pra sacudir Tantas periguetes, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa Eu tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra, 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 quebra e vai quebrando até o chão Balançando por fusão Quebra, 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 vai quebrando até o chão Balançando por fusão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra e vai quebrando até em cima Balançando a budinha, chegou Hoje eu tô de boa, vou sair, quero fucica mulherada Vou cair no forrozão, a alogação me traz um risco, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero fucica mulherada Vou cair no forrozão, a alogação me traz um risco, uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Tanta periga e atos, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, festa boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Tantas periga e atos, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, festa boa Já tô no clima Vou botar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra e vai quebrando até o chão Balançando o pulpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra e vai quebrando até em cima Balançando a budinha Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra e vai quebrando até o chão Balançando o pulpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra, quebra e vai quebrando até em cima Balançando a bundinha É duas palavras pra cá Vai lá, só no chatear Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar forró Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor Tá todo mundo doido, todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar forró Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor Bruda na cintura dela Bruda na cintura dela Bruda na cintura dela e deixa o corpo balançar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Eita que forró doideira Tá subindo poeira do chão Cresce, começa a dançar e não para mais não Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar forró Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor Tá todo mundo doido, todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar forró Tá todo mundo doido, todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho do suor O povo balança, fica pirado com o swing desse porró Ninguém consegue mais ficar parado Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar agarradinho, molhadinho do suor Simão Balança, 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 balança Só no choteado assim, vai Vamos, vamos, vamos É dois pra lá e dois pra cá, meu irmão Olha, eu peguei minha sofana para animar o forró Aqui com o lado ainda pisadinho é bem melhor Peguei minha sofana para animar o forró Aqui com o lado ainda pisadinho é bem melhor É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró É bola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró Ela não para, só mecânico todo mundo quer dançar Aqui com o lado ainda pisadinha vai pegar Não para, só mecânico todo mundo quer dançar Aqui com o lado ainda pisadinha vai pegar A diferença, a diferença tá no ar Depois de carro novo todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar Eu tô de carro novo a mulherada vem atrás A diferença, a diferença tá no ar Depois de carro novo todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar Eu tô de carro novo e a galera vem atrás Olha eu pegar minha sofana para animar o forró Aqui com o lado ainda pisadinho é bem melhor Peguei minha sofana para animar o forró Aqui com o lado ainda pisadinha é bem melhor Ela rebola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró Rebola, balança, fica sem jeito É desse jeito a pisadinha no forró Não para, só mecânico todo mundo quer dançar Aqui com o lado ainda pisadinha vai pegar Não para, só mecânico todo mundo quer dançar Assim com o lado ainda pisadinha vai A diferença, a diferença tá no ar Eu tô de carro novo todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar Eu tô de carro novo e a mulherada vem atrás A diferença, a diferença tá no ar Depois de carro novo todo mundo quer andar A diferença, a diferença tá no ar Eu tô de carro novo e a mulherada Daí, vim, faixa o meu O seu fórum só van derrubar Doi, machu, machu, machu Mas não é sacanagem, né? É, ó, tá eu tô que bom Música Música Parei meu carro no posto de gasolina Abri o paredão pra galera balançar O som batendo forte as periguetes vão chegando Putinha empinadinha mexe pra lá e pra cá Parei meu carro no posto de gasolina Abri o paredão pra galera balançar O som batendo forte as periguetes vão chegando Balançando a putinha mexe pra lá e pra cá Ô tome, 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 ô tome, tome danadinha Eu vou pegar você e dá tapinha na putinha Ô tome, tome, ô tome, tome subadinha Eu vou pegar você e dá um tapa na putinha Olha que tome, 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 ô tome, tome danadinha Eu vou pegar você e dá um tapa na putinha Ô tome, tome, ô tome, tome subadinha Eu vou pegar você e dá tapinha na putinha Parei meu carro no posto de gasolina Abri o paredão pra galera balançar O som batendo forte as periguetes vão chegando Fudinho empinadinha mexe pra lá e pra cá Parei meu carro no posto de gasolina Abri o paredão pra galera balançar O som batendo forte as periguetes vão chegando Fudinho empinadinha mexe pra lá e pra cá Ô tome, 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 tome safadinha Eu vou pegar você e dá tapinha na putinha Ô tome, tome, ô tome, tome safadinha Eu quero ver você balançar essa putinha Olha que tome, 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 tome subadinha Eu vou pegar você e dá um tapa na putinha Ô tome, 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 donadinha Eu vou pegar você e dá tapinha na putinha Sim, 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 bom Ô paixão, é a Beldão Vivo Os corações apaixonados Outra vez me pego no quarto vazio Sofrendo sozinho, lembrando os passados Tendo imagem das fotografias No criado mudo que fica a meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disfarçar que não sinto mais nada Digo pra os amigos que estou numa boa Mas o coração quase parta na hora Eu encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim? Eu só sei te amar Meu coração não quer outro em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rima de solidão Quer transformar meu rima de solidão Um dia foi a Eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim E Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rima de solidão Um dia foi a Eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim E Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Outra vez me pego no quarto vazio Sofrendo sozinho, lembrando os passados Levendo imagens das fotografias No criado nudo que fica ao meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando o meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento desfaçar que não sinto mais nada Digo pros amigos que estou numa boa Mas o coração quase infarta na hora Não encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim? Eu só sei te amar O meu coração não quer outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rima de solidão O dia foi a Eva do meu paraíso O dia foi a Eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rima de solidão O dia foi a Eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo É paixão demais É paixão demais Vamos se apaixonar É a Eva do meu, tô ouvindo Ô paixão Os corações apaixonados, fala de amor Comigo Quando você some assim É não pensar que vai voltar Preciso encarar que seja o fim Preciso que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só não falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades E aí? Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Os meus olhos e palavras Não são mais meus E eu preciso dizer E preciso Dizer de verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou me leva a sério Não vai embora, e não volte mais É paixão demais, é daí eu tô feio Preciso dizer, e preciso Sente verdade no que você diz e faz Me leva a sério, ou vai embora E não volte mais Preciso dizer, e preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério, ou vai embora E não volte mais É paixão demais E não volte mais 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí